O governo de Goiás vai liberar linhas de crédito com condições especiais para advogados enfrentarem esse período de pandemia. A iniciativa é resultado de um acordo entre a CASAG e a Goiás Fomento. Vamos ver. O termo simbólico da parceria foi assinado no Centro de Excelência da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAG, e contou com a presença do presidente da entidade, Rodolfo Otávio Mota, do secretário da Indústria e Comércio, Wilder Moraes, e do presidente da Goiás Fomento, Rivael Aguiar. Além dos juros mais baixos, os advogados goianos terão desconto exclusivo de 50% no custo da taxa de abertura de crédito em todas as linhas oferecidas. As negociações para a realização da parceria foram articuladas em 15 dias e receberam prioridade do governo de Goiás devido à pandemia do novo coronavírus. Para o secretário, o empenho entre o governo de Goiás e a CASAG permitiu a assinatura em curto prazo. Esse trabalho aqui, essa parceria com a CASAG, ela já vem há algum tempo discutindo, até porque não é só com a CASAG que nós estamos fazendo essa parceria, através da Goiás Fomento. Nós temos aí 174 postos no estado de Goiás, na Goiás Fomento. Dezema, semana passada, já uma parceria com as físicas e terapeutas, que nós estamos fazendo aí com vários outros segmentos. E isso aproximando a agência de fomento da sociedade. Ao todo, serão oferecidas cinco linhas de crédito para profissionais da advocacia. O GF Turismo Capital de Giro, apenas para empresas que optaram pelo Simples Nacional. O microcrédito produtivo para pessoas jurídicas, com empréstimos entre R$ 1.000 e R$ 21.000. O microcrédito produtivo para pessoas físicas, com linha de crédito entre R$ 1.000 e R$ 15.000. O crédito fomento para empréstimos entre R$ 21.000 e R$ 125.000. E o FCO Capital de Giro Dissociado, para microempreendedores individuais, o MEI. Com as linhas de crédito, os advogados podem pagar com os financiamentos, custos como aluguel, telefone, folha de pagamento, impostos e mercadorias. Para o presidente da entidade, a possibilidade de acesso ao crédito vai fortalecer a categoria neste período de pandemia. Um alento para a advocacia que tanto sofre nesse momento de pandemia, onde os seus contratos de prestação de serviços estão suspensos, as unidades judiciárias só agora voltando a funcionar, a razão da resolução do CNJ que suspendeu os prazos, isso acabou atingindo frontalmente uma profissão que é eminentemente liberal. Com essa nova oportunidade, nós fazemos frente a mais uma demanda da advocacia que é o fomento.